Está em consulta pública no Rio o plano estadual de promoção da liberdade religiosa e dos direitos humanos. Aqui do meu lado está a professora que é coordenadora do curso de pós-graduação de ciências sociais da PUC-Rio, Sônia Giacomini. Então, Sônia, qual o objetivo dessa consulta? Essa consulta tem como tema a questão da liberdade religiosa, de como a liberdade religiosa é possível de existir aqui no Rio de Janeiro. E ela é uma iniciativa da Secretaria Estadual, do Governo do Estado e da SuperDI, que é a Superintendência de Direitos Humanos e Difusos, ligada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos aqui do Rio. O que esse plano pretende? Olha, esse plano pretende, antes de mais nada, colocar a questão e propor medidas de políticas públicas, ou seja, atingir de fato o grosso da população, transformar essas reivindicações em medidas públicas. Ou seja, eu acho que cada segmento religioso tem práticas específicas que merecem um tratamento específico. Por exemplo, os cultos de matrizes africanas, a grande parte dos cultos, grande parte dos rituais, eles não ocorrem no interior do espaço da casa religiosa, mas fora. Por exemplo, cachoeiras, cachoeiras, rios, encruzilhadas, em espaços públicos. E o que mais eles têm se ressentido é da ausência de espaços públicos onde eles possam, de fato, exercer, praticar esses rituais, sem serem importunados, sem serem desrespeitados, sem serem atacados por conta de processarem uma fé. Nós vivemos em um país onde a Constituição vai garantir a liberdade de consciência, liberdade religiosa. Seria nada mais do que aplicar o que a nossa Constituição já reza, já diz. E qual a situação atual da liberdade religiosa aqui no estado do Rio de Janeiro? Olha, nós no projeto Mapeamento de Casas Religiosas de Matriz Africanas, que nós acabamos de escrever, agora estamos lançando um livro, A Presença do Axé, logo mais agora, dia 19 de março. Nesse livro, nós analisamos a experiência da discriminação e da intolerância religiosa a partir dos relatos dos adeptos. E uma das coisas que mais foi relatada foram as dificuldades do exercício religioso, principalmente nos espaços públicos. Quer dizer, ali onde o espaço é de todos, parece que ele não está sendo vivido como espaço de fato de todos. Porque a liberdade de alguns segmentos vem sendo completamente tolida, inclusive como se a prática religiosa desses cultos, dessas religiões fosse considerada ilegítima, não possível, não tolerada. E, portanto, sem direito a existir. Muito obrigada, Sônia. A consulta estará disponível no site até dia 3 de março. Thaís Gripe para o TV PUC-Rio. Tchau. 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 Tchau.